essa foto é da primeira câmara municipal da cidade a primeira mesa administrativa e paraguas sul paulista teve a princesinha da alta sorocabana como assim é denominada vai completar o ano que vem 100 anos de emancipação política e com muito carinho que tiramos do fundo do baú a foto da primeira mesa da câmara municipal como tudo começou a foto hoje tá no museu original né a foto hoje pertence ao museu mas tudo começou era manhã do dia 12 de março no distante ano de 1925 por volta das 10 horas e 30 minutos em um prédio de madeira na rua 7 de setembro onde hoje se localiza a agência do bradesco com a presença do juiz naquele tempo que pertencia à comarca de assis o juiz deu posse aos primeiros vereadores da história da cidade ficando assim constituída a primeira câmara câmara de paraguas sul que era escrito com dois s rodolfo ferreira isidoro batista antenor de teixeira de assunção adolfo magnanelli manuel antonio de souza mario agosto eo mario agostinho naquela época o poder municipal era constituído pela câmara e no dia 13 de março de 1925 a câmara se reuniu em sua primeira sessão para eleger o primeiro prefeito de paraguas sul o escolhido foi o vereador exidoro batista com a missão com as agricultores desgravaram o sertão com as vendidas que plantaram nossa primeira semente as sementes que lançaram produziram nossa gente para o trabalho e e e e Abriu a estrada e a calho Pra passar por aí pra roça Começaram a cavalo Os produtos de sua roça Os trilhos da ferrovia Chegaram para os sopeiros Lorde de terra bendiga Seu rico não me odeio Grande firma e vicia Com o ex-regor antaneiro Paragasso já nascia Este sertão brasileiro Saudando a índia guerreira Paragasso foi chamada Vem a beleza parceira Princesinha atizada Descaldando sua bandeira Explorando suas águas Dirigida o Vieira Ao turismo a encarnada Com o impulso do algodão Trouxe-nos e administração Do café ao canariá Trouxe progresso pra gente Foi ter grande potencial Hoje como de águas quentes É instância espirta a beira As sementes que se lançaram Produziram nossa gente As sementes que lançaram Produziram nossa gente Hoje em dia As sementes que Deus te rouba Dentro é tom suggests Do café ao cual Como sementes que o material É a primeiraince que o papel Do café ao nosso Membro Foi difícilagogia View acres Toda dimensions unun Cos Descaldando HO Legenda Adriana Zanotto